e olha só quem chegou vai isso é hora de chegar garoto eu posso explicar seis horas da manhã e você na rua sei lá fazer como é né agora você ia fora né vai dizer que você é pai é isso mesmo está pensando esse é meu garoto falando como foi então a noite foi boa né eu vou subir tá bom vem aqui moleque vem contar para o seu pai como essa noite sentar senta aqui do meu ladinho senta pai senta não não filha senta aqui do lado do pai disse quem tá pra sentar disse não quer sentar não pai oh filho é ricardo não